Começando mais um Cidro Shopping, direto da onde? Do Nutri Shopping Super Mercado! Cadê eu, meu filho? Cadê eu, meu filho? Olha eu aqui, ó! Olha aqui, ó! Aqui! Aqui, filho! Tá chegando perto, não aproxima a tela do seu celular, não do seu computador! Ofertas arrasadoras Nutri Shopping! Venha correndo e confie as promoções dessa semana! Açúcar cristal, pacote com 2kg, doce dia, só R$ 4,69! A minha de trigo linda, 1kg, só R$ 1,79! A chocolatada do Nescau, 400g, só R$ 5,69! Coca-Cola natural, 2 litros, só R$ 5,69! Refresco Tang, sabores, só R$ 0,89! Detergente IP, só R$ 1,69! Amaciante IP, 2 litros, R$ 6,36! Promoções imbatíveis, produto de qualidade e preço baixo de verdade é no Nutri Shopping Super Mercado!